Renato, como é que funciona? Ó E que você botou uma circunferência, né? Por causa do seguinte Não vou botar agora, não? Vamos lá É... Focando no triângulo O que vai acontecer? A gente vai ter aqui Angulo alfa Oposto a ele É... Pra explicar a lei dos centros Eu prefiro te explicar primeiro a forma verdadeiramente Pra depois a gente entrar no exemplo, tá? Alfa Quem enxerga esse alfa, Renato? É um lado que vale A Depois eu tenho um Angulo beta Beta Que enxerga um lado B Depois Eu tenho um ângulo teta Que enxerga um lado C Tá jóia? Nota aí Alfa enxerga A, beta enxerga B E o teta enxerga C Tá jóia o desenho? Dá pra enxergar? Ficou bonitinho? Ficou Qual é a relação? A relação aqui é que Quando você tiver É... Casos assim Eles tem uma particularidade Do seguinte Sempre que eu tiver Lado Angulo oposto Lado Angulo oposto Lado Angulo oposto Se a razão É entre o lado E o seno Do ângulo oposto É... De cada... De cada razão Que você fizer Lado A Quem enxerga o lado A Alfa E aí a gente vai Divir pelo seno Angulo não Seno do ângulo Sempre que você Fizer essa razão E essa razão For constante Ou seja Se pra A For a mesma Der o mesmo resultado Que se eu fizesse com B Por exemplo B Dividido pra beta Pro seno de beta É sempre assim Lado Quem enxerga o meu lado A Alfa Então é lado Sobre seno do ângulo Lado Sobre seno do ângulo oposto Lado A Quem enxerga A Alfa Então é A Sobre seno de alfa Lado B Quem enxerga B Beta Então é B Sobre o seno do ângulo beta B Sobre seno do ângulo oposto Quem é... Onde é que tá o C? Tá aqui Quem enxerga C Teta Então é C Sobre o seno de teta Sempre que você fizer essas relações E elas forem constantes Né? Você pode afirmar que Você tá essencialmente Verdadeiramente aplicando Que a lei dos senos existe Pra esse triângulo Pra esse tipo de caso Pra esse tipo de triângulo Tá bom? É... Cuidado que a gente tem que seguir um padrão Eu vou te dar exemplo daqui a pouquinho E Renato Qual é a relação que a circunferência Tem com isso A relação que a circunferência tem com isso É que ela nos dá uma constante Concreta Porque se você tiver um triângulo E as razões forem iguais Você consegue afirmar mais uma quarta afirmativa Primeira afirmativa Segunda e terceira Você consegue fazer ainda mais uma quarta afirmativa Que é Que você pode afirmar que esse triângulo Ele é um triângulo inscrito Ou uma circunferência Esse triângulo Se essas relações funcionarem Todas as três Você pode afirmar que esse triângulo Ele pode ser um triângulo Inscrito numa circunferência Mas Renato Se a circunferência Eu lembro que você falou pra mim Que sempre que eu tenho circunferências Eu tenho que ter quem Em especial Em especial Deixa eu apagar aqui o beta Já lembrou o que eu desenhei aqui? Já percebeu o que é isso aqui que eu tô desenhando? O que é isso que eu tô desenhando? Cara É o raio É o raio Ora Então peraí Você tá falando pra mim Que o raio vai ter influência Nessas razões? Sim De que forma? Assim ó Se essa razão For constante Igual a essa segunda razão Constante Igual a terceira razão Você vai poder afirmar Que o triângulo Pode ser um triângulo Inscrito na circunferência E qual a relação Renato? Que esse triângulo vai ter com a circunferência? É que essas razões Elas vão ser exatamente iguais Ao dobro do raio Da circunferência Circunscrita ao triângulo Jóia? Cuidado com o seguinte Triângulo inscrito É a mesma coisa que circunferência circunscrita Tá jóia? Porque se o triângulo tá dentro Quem é que tá fora? O círculo Beleza? Tudo que tá fora Está circunscrito Está circunscrevendo O desenho De dentro Jóia? Grava assim Inscrito Dentro Beleza? Quando você se inscreve no canal Você entra no canal Pra ter acesso A mais informação Então Grava assim Inscrito no canal Porque você tá dentro do canal Beleza? É Circunscrito É tudo aquilo que envolve Tudo aquilo que engloba Repara que a circunferência Ela abraça O teu triângulo Jóia? Então tá aí É Essa é a lei dos senos Xenato Eu vou sempre ter Recircunferência Não necessariamente Tá? Não necessariamente E eu vou te dar agora Mais uma questão da erra Pra gente aplicar isso daí Tá bom? Dá uma olhadinha Copia Tira Print Pra gente aplicar isso daí Uma questãozinha da erra De 2009 Tá bom? Tá bom?